Hoje que nos honra com a sua liderança e a presidência desta sessão, senhores vereadores, cidadãos da agência que acompanham os trabalhos legislativos dos representantes populares, muito obrigado pela presença. Gostaria, senhor presidente, de fazer um requerimento solicitando ao senhor secretário de saúde, Rodolfo Almeida, informações e se for o caso de falta injustificada, de desconto em folha, referente à falta que será, que ocorrerá amanhã, da pediatra Juliane, no dia 20 de 5 de 2016, pois ela já informou lá no setor responsável que não vai amanhã aparecer ao trabalho. Por quê? Porque não tem falta no contra-cheque, não se desconda no contra-cheque desses médicos que são servidores da sociedade, do povo, servidores públicos, que estão recebendo seus salários e não querem cumprir horário. Eu me prontifiquei a fiscalizar a presença dos médicos. E por que será que tanto médico falta? Tanto médico de atendimento ambulatorial falta e nada acontece. Vai continuar até quando? Essa vergonha com a zoação do povo de laje, estão debochando na sociedade, achando que laje só ia vir aqui, ganhar o dinheiro e ir embora. Senhor secretário, o senhor já tinha que estar descontando o salário dessa turma. Eu vou solicitar também, senhor João Luiz, informações da fone de conto de todos os pediatras referentes a janeiro e abril. Porque temos que fiscalizar isso, não podemos continuar com o pediatra vivo e trabalhar no dia que quer. Senhor Osvaldo só vem uma vez por semana e ele tem 20 horas para cumprir. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Então vamos acabar com isso. Uma pouca vergonha. Senhor secretário, está na hora de coragir. Não adianta só abrir processo administrativo e nada acontecer não. Vamos, vamos, exonerar essa turma que não está representando os interesses públicos nessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Não adianta só abrir processo administrativo e nada acontecer não.